Ter as coisas como elas são e não ter por onde sair Ter ideia do que vem, de quantos dias em vão e não poder nunca desistir Vejo tudo então Na vida eu aprendi que o tempo é sempre quem resolve tudo Olá pessoal, estou vindo do futuro aqui para dizer que agora estou dando uma olhadinha na loja Mexendo um pouquinho na loja, consegui fazer algumas coisinhas, na bolsa também Consegui fazer algumas coisinhas e dar uma olhada Mas nesse vídeo eu estou indo no parque Então aqui a gente está no parque, pelo lado de fora, como vocês podem ver ele é cercado Ele é bem arborizado e ele tem algumas coisas que são padrão Como aquele lugar lá que você pode fazer um pouco de exercício físico E tem os corredores, né? E também até algumas obras de arte E aqui a entrada, bem decorada e tal E também até uma cancha de bocha Que vocês vão ver, mas esse aí está um pouquinho mais no final É isso aí, curtam o parque Cabelo fora do lugar Ela veio me mostrar que o céu é doce Tão doce quanto a sensação Velocidade e som Bem mais doce do que a sorte que me faz cantar A melodia colorida A melodia colorida pra esquecer O mundo livre que não deixa inventar A fantasia que promove o temporal E a calmaria plena Não fez silêncio pra escutar Não fez silêncio pra escutar Urgência singular Ela veio me mostrar que o céu é doce Tão doce quanto a luz solar Conquista devagar Conquista devagar Bem mais doce do que a sorte que me faz cantar A melodia colorida A melodia colorida pra esquecer O mundo livre que não deixa inventar A fantasia que promove o temporal E a calmaria plena No meu quintal A melodia colorida pra esquecer Um mundo livre que não deixa inventar A fantasia que promove o temporal E a calmaria plena No meu quintal Como vocês podem ver tem até uma vestinha ali né do parque Tem uma vestinha pra cidade E também tem uma obra de arte ali Uns rostos colados e tal No mundo Representam o mundo E também Além do Estudo Arborizado e tal Tem também Um local que Pra prática de Que seria um esporte né Que é um esporte mais comum aqui Eu acredito né Que é a cancha de boche Que tem até gente jogando ali Mas a gente vai A boche é a nova boliche né O novo boliche Tem esporte pra todas as idades né Então vou finalizando o vídeo por aqui pessoal Até o próximo vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal E também de ver os vídeos anteriores Tem bilhete passando aí Então valeu E até mais Até mais E até mais Tchau E até mais E aí